Eu recebi a pochila, mas eu não tinha nem pedido ainda, não tinha conteúdo pra terminar? Não tem? Tem, dois assuntos, histórias em quadrinhos ou numa copéia? É verdade. Tudo bem, quem enviou não se preocupe, vou corrigir até onde tem feito, tá? E pra vocês, vamos finalizar ainda, pra daí nós darmos continuidade e iniciarmos na outra lá, tá bom? Hoje é a página 63, nós já vamos iniciar com uma tarefa. Antes de qualquer coisa também, né, desculpa, me esqueci de agradecer a visita de vocês, vocês que vieram no drive, obrigada pelos presentes, estou mais cheirosa, estou mais contente, porque tanto gostinho... Ô professora, desculpa que eu, minha mãe e minha irmã não demos presente ainda pras professoras, é que... Mas você me deu? Você me deu? Peraí, minha mãe me deu? Não, deu pra você? Você me deu. Você esteve presente aqui sexta-feira. Não é que é presente dia das professoras. Eu sei, mas você vindo me ver na sexta foi um presentão. Não deu tempo de fazer o presente? Não, foi... Sua visita foi ótima. Ô professora... Não se preocupe, professora... Daí quando der, a gente... Eu, minha mãe e minha irmã, estamos indo daí. Fique tranquila, muito obrigada. Você veio e isso já me alegrou e muito, foi? Fique tranquila, muito obrigada. Vou falar no do Raul, vai se não piora. O que que eu iniciei ali, com a cochila? É isso? Não, eu iniciei porque eu fui pedir ali sobre as páginas, tá? É. Mas hoje, hoje é quarta-feira. O que eu lhe dá sempre, então foi? Eu só pedi pra localizar, pra eu me organizar pra aula de vocês gravada, tá bom? Foi só pra isso. Agora é português, ainda é a cochila do terceiro bimestre. Nós não terminamos hoje. Então, é... Não tem prazer, não tirou a gente, né? Porque os meus pais podiam olhar só no federal. E daí a gente, e não tinha ninguém na fila. Mas depois que minha mãe veio ao dentista, às 11 horas, ela foi olhar, não tinha... Não tinha ninguém na fila também. Deu pouca gente? Foi pouca gente? Não. De vocês, não. De vocês faltaram alguns do quarto. Do quarto ano, só três pessoas. É porque, de fato, foi pediu de cada um vir no horário que não tava sendo... À tarde, superaram um pouco mais. De manhã foi tranquilo. Ninguém precisou ficar aguardando o emquilo. Tá? Não, mas vai gostar de mim, né, de manhã? Então, vamos lá. 63. Então, dá para relembrar que esse dinheiro é de pessoal. Eu tenho a lenda de informações. Eu sou de uma... Oi? 63, de português. A aula é português. Caderno de idades? Não, livro didático. Vamos olhar o roteiro antes de iniciar a aula, minha gente. Faça isso. Por que eu já estou na 63? Quem tem me acompanhado corretamente sabe que a página 62, 61 e 60 está na aula gravada do dia 19, ou seja, da segunda-feira. Viu? Foi dada essa aula. Na segunda-feira, ela está gravada. Essas três páginas ali estão nesta aula. Eu fiz. Beleza. Então, o infográfico. Destaque a imagem e os quadros do material de apoio. Vocês verificarão que é este aqui, ó. Ô, tia, é da apostila nova? Este aqui, ó. Não, Matheus. Você foi o que enviou a apostila e nós não terminamos. Eu já entrei na minha. Está como página. Peraí, professora. O manual que o infográfico. Essa tarefa vocês farão. Recorta, retira a página. Estes quatro quadros que estão aqui, você vai montar o seu infográfico. De que maneira? O retrato que você tem é de uma cidade, certo? E é da zona urbana. Observe. Uma zona urbana ali. Aí você tem esses quatro quadros para você anotar as suas informações. Crie um título. Você pode até mesmo colocar lá no alto aqui, ó. Onde está o infográfico. Pode colocar aí. E diz assim. Um título que evidencie um aspecto sobre a cidade que esteja relacionado à imagem. Nessa imagem, nós podemos observar que tudo está de acordo. Ou seja, os ciclos estão transitando onde devem, na via pública. O motociclista também faz uso dos equipamentos de proteção, como capacete, né? Observe que o cãozinho também está... Oi. Eu já entreguei minha bolsa na velha. Eu avisei. Era para você. Não, né? Ainda não. Eu sempre peço. Então, o que mais nós temos? As crianças brincando onde é uma ciclovia. Está tudo organizado aqui? Pronto, pede. Tá, né? Então, nesse espaço que eu tenho, eu posso colocar onde eu achar que convém. Sobre a faixa de pedestre, sobre os pedestres que estão aguardando a palestra na calçada, o momento de atravessar. Então, cabe a você montar o seu infográfico. Claro que são informações que deixem claro e obter muito sobre o comportamento dessas pessoas aqui nas áreas públicas da cidade. Simples, ó. Você já tem montado a imagem, tem os quatro quadrinhos para você escolher sobre o que você vai dizer e, claro, criando o título. Beleza? Produzindo o infográfico, colocando o título no seu nome para daí poder mandar para cá, para a secretaria. Certo? Beleza? Alguma dúvida sobre esse infográfico? Não, né? Tá simples, fácil ali. Falar sobre a faixa de pedestres? Falar sobre o comportamento em diferentes foros do motociclista? Ou dessas crianças que estão brincando no local correto, né? Agora nós vamos para a 64. Vamos falar sobre história em quadrinhos. É o gênero textual divertido esse, não é? Quem é que não gosta de ler um divir, uma história em quadrinhos no jornalzinho? É muito legal. E aqui nós temos a tirinha do Calvin. Leia a tirinha seguinte. O Calvin se aproxima da mãe. A mãe está aguando as plantas. E ele diz, o que é esse tal do efeito estufa? Foi perguntar para a mãe o que seria esse efeito estufa. Aí ele continua, ela se vira, né? Para o que está fazendo, olha para ele e ele continua. Eles dizem que os poluentes que jogamos no ar vão impedir a saída do calor do sol e derreter a camada de gelo polar. E aí ele continua no outro quadrinho. Nota a expressão dele, né? Claro, você não vai estar aqui para isso acontecer, mas eu vou, ele continua dizendo para a mãe. Belo planeta esse que você me deixa revoltado, né? Olha a expressão no rosto dele. Aí a mãe, observa bem a face da mãe, né? De que jeito que ela está olhando para ele e diz, isso que queria ir de carro se tivesse que andar mais que uma quadra. E aí ele continua com a expressão dele e diz, ei, ninguém tinha me falado sobre as camadas. Abram as câmeras. Estamos somente eu e Gabriel, faz favor. Abram as câmeras. Quero vê-los. Estou com a câmera aberta. Agora sim. O segundo te pergunta o que você sabe sobre o efeito estufa. O que você, aluno do quinto ano, sabe sobre o efeito estufa? Vamos, não precisa elaborar uma resposta completa. Vamos, nós vamos chegar a um acordo. Claro. Quem me chamou? Um dia, minha... Eu, Brô, onde eu estava... E eu estava comendo, e aí eu pensei, o efeito estufa é quando a pessoa engorda? Quando a pessoa engorda é o efeito estufa? Não, isso é sentido figurado, que a gente também vai ver, né? Sentido figurado. Na apostila nova nós teremos. Esse estufar ali é um sentido figurado. Eu quero saber do efeito estufa. Pronto, eu não sei que vai estar certo, mas o efeito estufa é tipo um progresso natural. Progresso natural? Progresso? Acho que não é um progresso, processo, processo sim. Processo natural do quê? Eu não lembro. Processo natural do quê? De qual lugar? O que nós estamos falando? De que camada é essa? Olha, pra mim... O que ocorre na nossa atmosfera? Isso, e olha lá, tomei uma boa resposta. Ai, que bom, finalmente. Vamos lá. O processo natural que ocorre na atmosfera, o que mais? Professor? Fala, Marina. Então, pra mim, o efeito estufa é quando liberamos muitos poluentes para o ar e isso vai alterando a atmosfera. Vai deixando ela com mais um químico do calor do que o químico do oxigênio. Eu acho que eu... Eu não sei qual é o químico do calor lá. E daí, quando bate o sol, fica mais quente ainda. E daí vai começar a... Ah, ou seja... E daí vai ter mais água do que terra. E daí vai começar a inundar as cidades. Ou seja, a temperatura em si não tem mais essa oscilação, né? Não vai ter variação de temperatura, como no período do verão, como no período do inferno. As estações não ficam definidas, né? Professora, eu estou elaborando aqui. Espera. Professora... Pode falar, Pedro. Professora, é... Primeiro, é... Eu coloquei na minha resposta é um fenômeno causado por uma camada de gases que permite a passagem de radiação solar. E segundo, o Gabriel me mutou do nada. Eu não te contei, não. Eu não te contei, não. Por que mutar? Às vezes bateu sem querer? Não tem necessidade. Não tem por... Por quê? Eu não te contei, não. Eu não te contei, não. Eu não te contei. Eu não te contei, não. Eu não te contei, não. Gabriel, eu te contei, não. Eu não te contei, velho. Obrigada. Então, vamos anotando uma resposta formulada, então? Uma junção. Davi, você quer falar? Você comentou que estava anotando? É que eu ainda estou fazendo. Está tendo que ser elaborado aqui. Elaboradamente feito. Para quem ainda não anotou nada, então, vamos anotando. É um processo natural. Vamos, Gabriel, responder. Látis na mão. Página 64, exercício 2. É um processo natural que ocorre na atmosfera e que contribui para que a temperatura do planeta permaneça sem grandes variações. precisamos repetir. Não? É um processo natural que ocorre na atmosfera e que contribui para que a temperatura do planeta permaneça sem grandes variações. Terminei. Espera aí, eu estou fazendo ainda. professora. Oi? Daí, eu tenho um perigo de ficar tipo Cuiabá. Diz que em Cuiabá, minha mãe já morou lá. Ela diz que é o último lugar que ela gostaria de voltar. É muito quente lá. Diz que é como se fosse uma bacia, assim. Com a cidade dentro. É como se fosse, né? E daí tem tipo, bate muito, muito, muito sol lá porque... É, eu não tenho que explicar bem. Mas a minha tia-prima, sei lá, mora lá no apartamento e eu comecei a descolar de tanto calor. Eu já acabei, tá? Eu já acabei. Perfeito. O que o efeito estufa, que nós comentamos, que é o processo natural que ocorre, tem a ver com a mobilidade urbana. Agora envolve a resposta da Marina. O que tem a ver com mobilidade... O uso de muitos transportes... O uso de muitos carros e ônibus. É, quanto maior o número de automóveis circulando, maior a gente de poluição. Mais poluição nós teremos. Isso mesmo. Vamos, Gabriel, respondendo. Na pochinha. Versículo 3. Quanto maior o número de automóveis... Vai sair? Vai sair? Ah, então vai estar na minha casa. O que mais avisa é ela, que é só essa aula. Tá? Não vai ter, por exemplo, amanhã ou depois. Só é porque a gente não perdeu. E que está na minha casa. Eu levei ainda ontem para o policial. Então, quanto maior o número de automóveis, maior o número de automóveis. A gente não perdeu a poluição. E justamente isso que vai alterar o chamado efeito estufa. Posso falar? Mas é aqui, tipo, inclui veículos. Pode incluir indústrias também? Também. 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 Mas é que a gente perguntou sobre a mobilidade urbana, né? A indústria não envolve. Mobilidade, aí sim, o que seria? São os carros. Professora. São os carros que nós temos. Oi? Eu posso olhar a dois? Pode. Pode. O efeito estufa é o calor do sol entrando na nossa atmosfera. E rebate... Eu não sei se ficou certa essa parte, mas... Assim, ele... 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 Volta depois. É essa... Eu não consegui explicar direito. Bosta e você encaixa melhor com a sua. Pode ser? O quê? Vou falar de novo? É que travou. Vou responder de novo a nossa resposta e aí você encaixa melhor a sua colocação. Pode ser? Pode ser. Nós comentamos que é um processo natural que ocorre na atmosfera. Tá? Sim. que contribui para que a temperatura do planeta permaneça sem grandes variações. Ou seja, sem ter esse calor tão excessivo num período que nem seria, né? Que é o caso do inverno. Nós falamos do início da primavera, como que está, né? Com temperaturas de verão em plena primavera. Não é o normal. Então, é o processo natural que ocorre na atmosfera que contribui para que a temperatura do planeta permaneça sem grandes variações. Oi? Eu ponho assim na 2. É um processo natural que ocorre na atmosfera e que contribui para o planeta. Aí você só acrescenta para que o planeta permaneça sem grandes variações. Vou dar continuidade, senão a gente não termina hoje. Quatro. Por que o Calvin parece se preocupar tanto com esse efeito estufa? Por quê? Porque acho que o planeta vai congelar. É, o que ele chegou a dizer lá? Ainda falou para a própria mãe, né? Não. Deixa eu ver. Não, ele falou assim. Por quê? Por que você me colocou justo nesse planeta? Eu vou viver mais que você. Não, daí não. Não é o porquê você me colocou. O que o efeito estufa pode acontecer? Já que ele chegou a citar já lá no terceiro quadrinho. Não, ainda no segundo. Derretir a camada de gelo polar. Pode causar o aquecimento global. Vai ocasionar o quê? O derretimento das calotas polares. Por que ele estufa lá? E isso vai gerar o quê? O impacto no futuro do planeta, no futuro da humanidade. Por isso que ele chega a dizer para a mãe, você não vai estar aqui. Ou seja, você já tem a sua certa idade, provavelmente você já estará morta, mas eu ainda estarei na fase adulta. Eu ainda tenho isso que dizer. Então, por que ele parece se preocupar? Anotem. Porque o efeito estufa... Vamos, Gabriel, anotando. Cada resposta eu preciso chamar para você, para você anotar. Porque o efeito estufa pode causar... O aquecimento global. Viu? Ah, tá bom. Muito bom. O derretimento... Das calotas polares... Como é que é o nome? Calotas polares. Calotas. Calotas polares, vírgula... Impactando... Impactando o planeta... É a humanidade. Lembrando que a humanidade é com a cara. Pró, você pode falar de novo? Posso. Porque o efeito estufa pode causar o aquecimento global... Terminando. Derretendo as calotas polares, vírgula... Impactando o planeta e a humanidade. Eu posso ir no banheiro? Sim. Polares impactando o planeta? E a humanidade. Cinco. Como a mãe de Calvin reage às perguntas do filho? Como que ela reagiu? Olha lá. Ela chegou a dizer que isso vem da criança que queria ir de carro se tivesse que andar mais que uma quadra. E aí? Como é a reação? Se ele for mandar... Não, é porque ele quer dizer que ele não quer andar mais que uma quadra, então ele prefere ir de carro. Então, isso é o que ela quer dizer com isso? Ele está reclamando do atendimento global, só que ele está ajudando a promover o atendimento global. Como a mãe de Calvin reage? Ela reclama que ele também não quer andar a pé. Ele ou ela? Ela, a mãe, entendeu? Ela, a mãe, está dizendo que ele também reclama de andar a pé. Ele também não quer andar a pé. Ele também é responsável. A distância ali dá a entender que é pequena. É uma quadra? Verdade, pouquinho. Uma coisa é o Heitor. Ele não tem condições de vir a pé para a escola, né, Heitor? É. Demora dois dias para chegar. E depois para ele ir embora, a mesma coisa. Então, é diferente. Olha onde ele mora. Professora, a gente vai na casa da minha avó, às vezes, nos domingos principalmente, e daí a gente vai de carro e meu pai vai até a academia dele, porque é duas quadras de distância, eu acho. Na verdade, ele geralmente leva a bicicleta, que daí ele vai de bicicleta e volta para a casa de bicicleta. É. Eu nunca esperava isso. Seu exercício, a expressão facial, lembra que eu dizia, cada quadrinho para vocês observarem a face, o rosto de cada um deles. A expressão facial e a postura dos personagens contribuem para o entendimento da história? Sim. Sim. E aí pede para você explicar. Quando eu falava para observar o rosto dele, a expressão dele, a maneira que ele estava falando. Sim. Que maneiro. Demonstra um sentimento que ele está sentindo? Não. Para explicar, é como ele está se sentindo também. Isso. Ele estava revoltado. Ele estava falando assim, ó. Na hora que ele começa a abrir o braço e gritar, a gente ia pensar que ele estava falando assim. Olha, gente, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o calor do sol. Vamos ver a camada de gel solar. Não, mas ele estava falando assim. Olha, gente. Entendeu? Ele está gritando. Isso, como se ele estivesse irritado. Inclusive, no final, né? Até os braços derridos. Prô, olha a câmera do Felipe, velho. Está bugada. Ah, não, parou. Isso não é interessante, Gabriel. Responde a tua cochila. Então, pela expressão, nós falamos que é importante sim. É possível notar os sentimentos, as emoções, a atitude de cada um. E é isso que faz com que a gente tenha sentido para a história, né? Dê sentido à história. É possível expressar os sentimentos ou notar os sentimentos dos personagens. Desde o primeiro quadrinho, eu fui dizendo, observa o rosto dele. Agora, olha o rosto da mãe. Notar as expressões. É, as expressões, os sentimentos, as emoções. Sentimentos. Na página 65, nós vamos, de fato, analisar cada um dos balões. Exercício 7, da 65. Os diversos tipos de balões marcam as falas dos personagens nas histórias em quadrinhos. Eu fiz essa, Prô. Como expressam esses balões? O primeiro. É o balão de fala. E a fala que toma? Como assim? Ah, fala normal. Fala normal. Isso mesmo. Então, anota ali abaixo do quadrinho. Deixa eu ver aqui se eu dou conta de compartilhar essa outra aqui. Vamos ver como está. Oi. No quadradinho aqui, que é o 7. Pode colocar assim, ó. Fala normal. Assim. É, é isso que nós vamos fazer. Mas não lá dentro do quadrinho. Na parte de baixo, né? É isso que eu coloquei. É, o que está embaixo que a gente vai colocar. Uhum. Deixa eu achar aqui o de vocês. Aqui. Agora eu volto. E vamos lá. Ao lado. O que seria esse com esse pontilhado ao redor? Não, não. Cochichando. Cochichando. Isso mesmo. Cochichando. Estão vendo o meu? Sim. Beleza. Vou aumentar aqui a tela. Olha lá. Cochichando. Ao lado, quando tem esses pontinhos indicando... Pensando. Que é pensamento, né? Pensamento. Está pensando. Isso mesmo. Vou evitar mostrar a partezinha de baixo. Este aqui. Que era como se tivesse ali o do Calvin, né? Não colocaram. Mas poderiam ter colocado. O que eu estou mostrando a parte dele? É. É um grito. É um grito. Grito. Isso mesmo. Grito. O que eu estou mostrando a parte de baixo ali? Quando eu tenho todas essas pontas? O que quer dizer? É. Mas um personagem. Vários personagens falando isso mesmo. Fala em grupo, né? Isso. Fala coletiva. Fala de mais de um personagem. E essa lâmpadazinha acesa? É uma ideia. Uma ideia. Isso mesmo. Uma ideia. O próximo. Esse ponto de interrogação. É uma pergunta. Mais do que pergunta. É uma pergunta. É uma dúvida. Uma dúvida. Isso. Dúvida. Muito bem. E o ponto de exclamação? Quando o personagem está espantado. Espantado ou admirada, né? É. É a admiração. E as reticências? O que seria? Não falar nada. É. Não falar. E aí por? Dificuldade. Dificuldade de se expressar. Dificuldade de falar. Não. Não é só por isso também. É porque quando o personagem está tipo... Meu Deus. O que eu falo sobre isso agora? Então. Aí na fala do personagem só estaria as reticências. Não teria fala aqui antes. Tá? Não teria. Abaixo. O que seria essa? Como se fosse uma... É tipo nojo, tá? É tipo uma fala de nojo. Ai, que nojo. Não. Não é nojo, não. É de espanto. Espanto. Também não. É quando você vomita e descreve ali o barulho. Não. Nada a ver. É quando você vai falar de alguma jeito. Quando você vai falar de alguma jeito. Choro. Ou tristeza. E esses sinais aqui? É de música. Barulho é de uma música. Isso. A sabia que é uma música. Então você tá uma fala cantada, uma fala musicada, isso mesmo. E, por último, raiva. Esse aqui a gente costuma ver muito no da turma da Mônica, né? Não é? Sim. Sim, ela é muito irritada, né? Muito brava. Ela é. Daqui nós iremos para a página seguinte, também das onomatopeias, para depois vocês finalizarem no caderno de atividades. 76 agora. Professor, professora. Fala, senhora. A gente não vai fazer a história em quadrinhos? Onde você acha que eu estou? Estou na 66. Onomatopeias. Vamos lá. Vocês aprenderam isso ainda lá no segundo aninho, né? Sim. Deixa eu verificar aqui. Bora, vou voltar com vocês. Pronto. O que ficou escuro? Se eu não parei, deve ser, né? Deixa eu fechar, então. Ah, ela aqui. Não é esse. Também não é esse. Agora sim. Além dos balões, outros recursos são utilizados nas histórias em quadrinhos. identifique o som que as palavras têm que representam. O que é o... Enrisada. Enrisada. Nossa, professora, quem lê em quadrinhos, quem lê bastante quadrinhos vai entender. A gente tem aqui uma caixona bem alta, só de se... Legal. E o cofe-cofe? O que é o cofe-cofe? Eu não sei. Cof. Cof. O que é o cofe-cofe? O que é o cofe-cofe? É o tosse. E como se escreve tosse? T-O-S-S-S. Dois S-S. Ah, tocida. O que é o... Goi. Goi. É, o gulir mesmo. É isso mesmo. Mordida. 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 E o guá. Choro. Choro. Isso mesmo. Como é que se escreve choro? Ch... É... É... H... C-H. Ah, bom. Isso mesmo. Então, onomatopeia é uma figura de linguagem que vocês usaram aqui para sempre. Com certeza, né? Onomatopeia é a figura de linguagem utilizada para representar os sons ou ações de objetos, de pessoas ou também de animais. Exercício 9. Que outras onomatopeias você conhece? Professora, eu acho que a senhora da Mônica vai ver que não se passe, bosse, 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 bosse. Tem um monte de... Tem, tem o pôr, né? E o tic-tac do relógio. O que mais? Bum! A batida na porta, como é? Bum! Não, não. Eu tenho a onomatopeia abrida na porta. Toque, toque. Toque, toque. E quanto vai representar uma campainha? Ding-dong. 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 Vamos ver. Ding-dong. O carro, o veloz. Uh! Isso mesmo. Eu não sei aquela de dormir. É para ficar rindo de mim, não, hein? Eu tenho as expressões. E o gringo, como o gringo faz? Gringo, gringo, gringo. Que hoje em dia, né? Virou até meme, né? Toda pessoa é deixada de lado. Nada é... Professora, eu vou... Eu pensei no... Como a porta está abrindo devagar. Isso, tem mesmo. Então, anote alguns aí que você conhece. Agora, tirar de letra a sessão final desse nosso livro. História em quadrinhos. Agora que você já sabe um pouco mais sobre histórias em quadrinhos. Criar bem-se em um fato interessante que você viu ou presenciou nas ruas de sua cidade. Para contar esse fato, planeje o que você vai desenhar e escrever em cada quadrinho. Faça um esboço, um rascunho de sua história. Escolha alguns elementos da última página do material de apoio para constar na versão definitiva de seu texto. Veja melhorias, peça para alguém da sua casa olhar e ver o que pode ser melhorado. E elabore a versão definitiva na folha disponível do material de apoio, perdão. Que é esta aqui, ó. Vai estar como página 66, esses quatro quadros aqui, ó. História em quadrinhos e a página 3. Certo? Claro que na página 5 você tem além dos balões, ó. Indicando as expressões. Você também tem as onomatopeias. Olha que interessante. Tá vendo? Ah, professora, mas eu achei que o quadrinho aqui ficou pequenininho, que não sei o quê. Ah, não ficou não. Dá para dividir aqui, ó. Começo nesse curso. Professor, eu já fiz um gibi, eu fiz um gibi só meu. Só que, eu não sei, eu parei de fazer. Eu falei sobre algumas meninas. Não sei onde foi parar o gibi. Volta a fazer agora. Cadê a atividade? 25 agora. Eu também estou em quadrinhos. A tirinha agora não é mais a do Calvin, agora é a do Armandinho, que é produzida por Alessandro Iberto. Vamos lá. Leia a tirinha. O que parece o Calvin? 25. O grande que não pode ser uma disputa, uma guerra. E ele está diante de um automóvel, com o capacete na mão, ele olha ao lado e diz, raiva não traz nada de bom. E aí ele observa uma bicicleta e diz, só precisamos de respeito. O caderno de dividão de caderno de dividão é 25? Quem? 25, caderno de dividão. Quem são os personagens da tirinha? Outro personagem. Armandinho, a pessoa na bicicleta. Armandinho e quem? E a pessoa na bicicleta. Quem está no último ali? E como é que a pessoa na bicicleta? E a pessoa na bicicleta. O ciclista. Ai, gente, tem gente cochilando hoje. Armandinho e o ciclista. O ciclista diz que o trânsito não pode ser uma disputa, pelo que as pessoas brigam no trânsito. Estão brigando por espaço? Estão brigando por futebol? Estão brigando por bicicleta? Estão brigando por espaço. Espaço. Muito bem. Por futebol. 10. Que objeto o Armandinho carrega na tirinha? Capacete. Eu até falei, né? Décimo primeiro. Qual é a importância de se utilizar esse objeto ao andar de bicicleta? Traz segurança. Muito bem. Capacete é usado, deve ser usado pelo ciclista, para que em caso de acidente, ele não bata com a cabeça, né? Caso bata, não vá justamente afetar, tem um traumatismo crâniano, né? Então, é importante para garantir a segurança, como disse o Heitor. E o décimo primeiro. Por que o ciclista afirma no último quadrinho que só precisamos de respeito? Porque todo mundo pode se respeitar no trânsito, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo no trânsito? Sim. Tem, tem sim. Basta que haja respeito. Se nós respeitarmos as leis, ou seja, se está vermelho o farol, quer dizer que esse motorista, ou esse ciclista, ou esse pedestre, não é para dar continuidade. Se um fizer a sua parte, o outro também fazendo a sua, se todos fizerem cada um a sua parte, o trânsito irá fluir normalmente. Então, o personagem comenta ali sobre a calma, a calma de cada um, a calma nas ruas. Os ciclistas e os pedestres estão mais expostos, como nós também já vimos em outras aulas do nosso material. São mais vulneráveis, são grupos que correm mais risco, que precisam de maior segurança no trânsito. Então, se cada um respeitar o próximo, será possível uma boa convivência entre os motoristas, os pedestres, os ciclistas. E finalizando a 26, as onomatopeias. Peguem lá no material de apoio de vocês, vocês têm as imagens para serem destacadas. Vou localizar aqui o meu, o meu propósito de vocês. Está lá, vai estar como página 3 do material de apoio. Está vendo? Destaque as imagens do material de apoio e escreva onomatopeias que representem os tons apresentados. Utilize recursos gráficos para indicar a intensidade do som. Ou seja, a onomatopeia tem que estar escrita toda em caixa alta, né? Todas as letras, não só a inicial. Qual vocês vão colar primeiro? Vai ser a primeira. Que página? Que página? O material de apoio é 3. Do caderno de procurar. Do caderno de procurar. Do caderno de procurar. Do caderno de procurar. Para a senhora, do sino. Qual vai ser a primeira? Do sino. Do sino. Então, cola o sino. E qual é o som do sino? Como o sino faz? Blen. 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 Como ficaria esse blen? B, L, E maiúsculo e também um maiúsculo. E vários M no final. Blen. Pode ser, tá? Não tem sequência ali, não. Você preferir iniciar pelo galo? Pode ser. Não tem problema algum. O galo, como é que nós vamos colocar? Não tem nada. Eu já vou colocar. O galo ali da casa. Socoricó. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, vai para a imagem do galo. Socoricó. Lembra de acentuar o último O. Socoricó. Brasileiro, espera que eu estou colando. Como é que é a do galo? Não, você pode escrever primeiro, para colar depois, que a aula está chegando ao fim. Brasileiro, como é que é o galo? Cocoricó. O próximo, qual vocês vão escolher? A menininha? A menina está sorrindo? Não, ela está gargalhando. Como fica a gargalada? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Igual tínhamos lá. H, A, H, A, H, A. E coloque o ponto de explanação. Pronto. Pronto. Como fica o dos raios e trovões ali? Agora não tem raios e trovões, só a nuvem com chuva. Tá pronto. Calão. Suá. Suá, suá, suá. Suá. C, H, U, A. E o agudo no A, suá. Próximo. O foco não, ali vai ser um prato, né? Um prato quebrado. Prato quebrado. Tchim. Prato quebrado. Quase. 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 Oi. Tá minha. Parem de roubar minha aranha. Dá pra ouvir? Dá pra outra avó. Dá pra ouvir? Oi. Olha. Tá vendo? Eu não sei que você consegue ouvir mais. Como é o beijo? Eu vi uma glória. Como é o beijo? Beijo. Dá pra ouvir? A manhã nasceu bem. Olha, sabe o ícone de som? E o ponto de exclamação. Então, fica com o botão direito nele. Mas fala fora, mas e o cara? Professora. Ai, que sons, tá aí? Professora. Você pode repetir? Depois de tensões. É que eu tava colando, daí eu não consegui prestar atenção. Você vai... Tem problema. Pro galo, cocô e cor. Peraí, cocô e cor. Tá muito baixo. Isso. Tento no último ó. Olha, é assim, mano. É assim, ó, velho. Não, chuva. Chuá. Gabriel, você tá me perguntando. Deixa a professora. Gabriel, é minha vez. Terminei minha aula. Chuá. Dá pra me ouvir? C, H, U, A e o agudo no A. Mas tu A pra chuva, Davi. Tá. Pra menininha, o rá, rá, rá. A gargalhada. Peraí. H, H. Fala, Eira. Dá pra me ouvir? Dá pra me ouvir? Tô, tô ouvindo, sim. Aê, voltou o microfone. Beleza. O beijinho da menina. É coisa que eu venho adiando. Na testa do pai. Chuá. C, H, U. A e o C no final. Também. Peraí, um segundo. Chuá. Peraí, mas o A é com... A e o C. A, Chuá. Do braço quebrado, cra. Agudo no A. Peraí, cra. E do sininho, blém. B, L, E, I. E do beijo, bro? Oi, do beijo, Chuá. C, H, U, A, C. E nem da chuva? Não, da chuva é com C, H, U, A. E esse aqui tem quatro P. Chuá. Aqui, a sexta do final. Pra mim, o beijo é smart. E pra mim, o prato cabelo é smart. E vou aproveitar dizer a vocês que a 27 e a 28 está na aula gravada do dia 19. Sendo assim, nós finalizamos, então, a nossa apostila, certo? E pra quem tinha comentado lá sobre a de geografia, deixa eu já dizer também que ficou lá aquela outra. Coloquei aqui. Ficou lá pro dia 22 pra nós ali. Dia 22 que está essa aqui. 31 e 32, tá? Beleza? Beleza. Então, assim são as aulas gravadas. Tem gente que não tá assistindo aula gravada. Depois disso, finaliza a tua apostila, traz pra mim. Beleza? Beleza. Um beijo e vocês até amanhã com aula de história, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau.